Quem vai para Altazes está 72, Carilho da Vazio 98 e Manaus 111 E é isso aí pessoal, 10 km depois do Carilho do Castanho A gente encontrou esse Prisma aqui O pessoal veio de lá com ele e a roda travou Agora o nosso parceiro aqui, o Merchand vai dar uma, tentar arrumar O Alex vai levantar aqui para a gente ver o que aconteceu Está vindo três mulheres e uma criança dentro do carro E a roda travou Provavelmente a aluna deve ter se soltado, né Alex? Ele já estava aqui, está até chato, acho que já aconteceu mais vezes e ela não percebeu Ela não percebeu, né? Aqui, olha Eita, olha o tanto que me comia, olha Não tem mais nem os birros do primeiro Não é para desmontar o carro também, Berê Não é para condenar o carro inteiro, é só a roda Já está condenando o carro O Berê já está querendo arrancar o motor do carro fora Não, está sem água Sem água, né? Está sem água, ela falou que ela esquentou Vamos baixar o motor, Berê Está com a região de novo, é só a roda Tem um, olha, tem água ali, tem um garapeli por baixo Linho, é só para baixo o motor É para pegar lá A água A gente não foi naquele jogo que era para ir O filme de W.O. que era para ir no J.F.O. Deixa eu ver, deixa eu ver. Você não está com vazamento em algum lugar? Está não. Ele está vazando aqui, está vendo um pouquinho? Mais um pouquinho. Mas ele deve ser em outro lugar. Ainda bem que vocês saíram três horas antes, né? O filme de W.O. que é o segredo aqui, hã? Olha onde ele veio travando. Segundo o Alex, o pneu já vinha travando e ela não tinha percebido. Ele começou a travar lá do canto daquela cerca. Olha a marca do pneu indo no asfalto. Ele travou de lá. Foi até aquele ponto onde ele parou. Aí de lá ela tentou seguir. Não foi mais de jeito nenhum. Então aí o Alex vai levantar lá o pneu para ver o que aconteceu que travou a roda. A roda foi tirada. Ele saiu para ensinar um mecânico, né? Não, eu sou de moto, porra. E olha lá ainda. E ainda não arrumo moto, né? E agora que está travado. Cadê a fenda? Chava de fenda, Berê? Agora minha madeira está lá embaixo. Estava para dar um suporte aqui. Já tinha ido pegar, não me apressa. Esquentou, né? Ele não tem uma regulagem por trás? Para soltar o freio? Tem não. A panela sai sozinha. Aqui é tudo igual. É tudo bom aqui. É que ele esquentou mesmo. Você sabe o que aconteceu? Entrou... Entrou... Entrou água dentro. Tanta água dentro de trabalho. Quem sabe o que acontece na água dentro? Só dá uma cuidado. Se trouxer um de seco. Agora é para o salmínio. Quer sair daqui? Não basta. Olha. Só uma coisa que tem. Um furinho aqui. Não sei que era o piloto. Tem duas dessas daqui, ó. Tem outra aqui, ó. O freio de mão. Onde é? Se daqui não vem no kitzinho. O problema é que o freio de mão travou. Agora tem que soltar as molas. Pois é, só que ela vai ter que se enfrer Só que aí abre ela Isso aqui já ficou sem freio Não, não tem problema não O negócio é destravar né Agora já pode destravar, está sem uma lona É só parafusar ali Para poder voltar para casa né Mas aí ela aperta o Dá para brecar só a roda de lá Lembrei como é que destrava aí Espera Vamos ver se o outro está ou não Todos os outros estão dando elas ganham É bom, não tem atenção Coisa que derreteu foi tudo ó Travou Ela está travada Esquenta Quer tirar uma aí? É, tira uma Consegue? É fácil levar uma na fuça Aqui Aqui Agora é só deixar Pega uma sacola lá para nós jogar Já vou colocar lá Freio do burrinho Agora Aqui é o freio do mal Tem que soltar aí Para não usar o burrinho né Não vai estourar O cabo né O que? O cabo está solto na verdade Agora não tem nada mais Só que não queria que ele ficasse pegando aqui né Se ele pegasse ele vai Caramba Caramba Deixa eu ver Isso aqui vai rodar, certo? Não é só o arrolamento Não sei mas eu digo Porque isso aqui não pode ficar pegando aqui ó Se ele não pegar Não vai nem pegar aí ó Então só vou colocar os parafusos do burrinho Cadê? Esses dois aqui é o burrinho Tudo bem que o Maraná é um compromisso né É só uma visita Normal Olha aí ó Fazendo aqui um gatilho Para dar para Pelo menos voltar aqui para o castanho Fazer a matéria né Já falava Ah é? Vocês não Dão apoio somente para motociclistas Mas já teve bicicleta Qualquer pessoa tiver na E quem precisar não tem que parar e ajudar Nós topamos um cara com uma bicicleta Na parte de terra lá 319 Na verdade Ele estava cavando com a bicicleta dele Que estava Não estava andando Pneio, murcho Enrolamento Cade? Cade uma faquinha deu para cortar aqui? Empurro Então Aqui 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 Vai lá corta lá Presta um saquinho Não é Tem de ser Não dá para cortar Se o carro vai ficar de boa Presta lá A decora que você tinha né Eu vou jogar Jogar a bicicleta no mato Quer que corte as pontas? Ah sacou Beleza Assim Mas esse que eu Aham Olha aí É Biridó mano Era o do O do Carlinho Do Marquinho O Biridó espera todo mundo sofrer Depois ele vai lá e resolve aí ó Esse Biridó Depois você filma aí ó A técnica de Aham Para baixar um carro Para que outras pessoas não Não sofram Sofram Tanto Abaixar É Incrível né Que quando Para sair demorou É Já resolveu Estava travado né Só soltar e puxando Veio que ele é molinho Estava travado Estava quebrado também A mão suja é único Ele só baixa Ele só baixa Olha a freada que deu o pneu que aconteceu aí Já pode para o outro também moço Tanto que ele comeu Você já perdeu o pneu Ele comeu todo dia Olha lá Já perdeu o pneu Para encaixar aqui ó Olha Aí vai você se matando Aprendeu agora Vou te erguer de novo Olha Deixa eu tirar o macaco lá de baixo não Peneu Peneu Olha ele Do dedo ainda machucado Ele é bem Deu uma Tá igual o seu madrugue Cadê o A água Não cadê o O nosso Olha 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 É o que soltei Todo mundo viu no vídeo Foi o que soltei Sobrou a água daquela garrafa ou não? Não Sobrou a água Aqui a garrafa Nossa mecânica Direto de Curitiba Olha Olha as duas no mesmo dedo Aí o Alex Pode deixar esse mesmo aqui É Alex resolveu a branca Tá bom Ele vai Ele vai 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 voltar Vai voltar Ela volta aí Amanhã 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 é feriado Terça ela arruma um mecão Dá um jeito aí É pelo menos Agora por último Segura o prêmio de novo Tem que dar um tranco Que ele quer rir uma bateria também Segura o prêmio de novo Segura o prêmio de novo Tem que dar um tranco Que ele quer rir uma bateria também Segura o prêmio de novo Segura o prêmio de novo Só para testar a água Vai 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 Agora Mas você manda puxar o prêmio de novo Vai Vê Você manda ele puxar o prêmio de novo Não vai ter que ir pôr Não vai ter que ir pôr Não vai ter que ir pôr Olha Ele está nesse aqui Então acho que ele vai voltar naquele lá E as mulheres vão voltar nesse Valeu irmão Até mais Pelo menos o freio de mão está funcionando Ainda bem que a mão do Carlinho está funcionando Tchau Tchau nada Ajunta aí para foto Ajunta aí para foto Vamos tirar foto todo mundo agora Vamos lá no Instagram Que aí nós Chegamos vocês também Só freio de mão Só freio de mão Só freio de mão Vai aloprar Então eles vão voltar lá para o cartão Eles vão voltar Vamos deixar esse carro aqui lá Vamos deixar o prismo lá no cartão E vamos seguir só na Adelina Valeu É isso aí Mais uma bronca resolvida com sucesso Agora vamos Vamos continuar né Bolasco Eu não ajudei a resolver a bronca Foi os parceiros lá Daqui Daqui para o final da tarde Nós ainda chegamos em Manaus Chega Assim eu espero cara É ruim se a pessoa no domingo Largar no meio da estrada Isso aqui é Agora já vai dar Já são quase dez horas Já né Mais dez Quase dez Ei Gilé Eu acho que o Será se daqui Daqui para o final da tarde Nós chegamos em Manaus Rapaz eu acho que hoje Talvez nós chegamos em Manaus Talvez nós chegamos em Manaus Só vamos aparando Todo mundo arrumando Todo mundo aí Em Varza É Carilho da Varza Talvez nós chegamos hoje Olha o nosso mecânico aí O mecânico aí é sério Olha o dedo dele Ele já cortou o dedo Ele não deu lugar Olha o dedo Ele já cortou 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 o dedo Nós temos um mecânico E tem um engenheiro Ele deixa todo mundo sofrer Para depois ele ir lá resolver É isso aí É isso aí Agora Continuar para ver se a gente consegue chegar aí Pelo menos no final da tarde lá em Manaus Ainda tem mais uns 100 km para frente 10 e 22 já A hora que conseguimos rodar 10 km já falta 100 até Manaus E aqui mais uma torre da Embratel Nós estamos aí a 50 km do Careiro Aqui é o KM69 10 e 57 já E aqui é o KM53 E aqui é o KM53 Tchau, tchau. Se eu não me engano é que é a comunidade Arasá, se eu não estou enganado. E esse é o rio Arasá. Mas eu vou dar uma conferida aqui na placa. É isso mesmo. Ponte sobre o rio Arasá. 280 metros. E aí é a comunidade Arasá. O local onde a ponte caiu é na comunidade... É o rio... Curusá. E o nome do outro rio eu não lembro. Até aqui na entrada de Autazes deu... 80 quilômetros... Acessa Autazes... A direita. Quem vai para Autazes... É para lá. Tá 80 km de... Careiro Castanho... Que é a 20 do Careiro da Vázia. BR 319, quilômetro 39. Aí está o 39 que já está contando com o trecho que está... Lá do rio. Fazia a travessia do rio... Negro. Aliás, o rio Solimões e o rio Negro. Aqui em frente de Careiro da Vázia passa o rio Solimões. E em frente de Manaus o rio Negro. O 2 se encontra... E forma o rio Amazonas. Balsa... A 500 metros. Aqui foi o local que... Caiu a primeira ponte. Aqui no quilômetro 25. Então lá... De lá de... Do... Do Careiro Castanho até aqui... Deu... Vai dar... 95 quilômetros. O local da primeira ponte. O local da primeira ponte. Do... 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 No... 馬ce... Do... Um... Do... Do... Então essa foi a primeira ponte que caiu, olha como está a estrutura da bichona de ferro. E esse aqui pessoal é o rio Altais Liri, o local onde caiu a primeira ponte. Aposto que é uma balsa improvisada, ela vai sistema de cabos, olha. O cabo vai lá na ponta daquele tronco, olha aí ela vai, só segura ali na ponta dos cabos. O rebocador tem o trabalho só de empurrar, para um lado e para o outro. Quando nós passamos aí maio do ano passado, eu parei em cima aí, olha. Com o Max, o Igonelo, o Raul. E aí a próxima ponte que caiu é do rio Kurosá. Falta aí só uns 10km para chegar ali no Gareiro da Vasa. 11h47. E a pausa aqui pessoal é gratuita por conta do governo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até aqui foram 95km do Gareiro. A Ciclã até o local da primeira ponte. E o Altais Liri. O local onde caiu a primeira ponte. O Altais Liri. O Altais Liri. E o Altais Liri. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Valeu parceiro Obrigado aí Valeu guerreiro É isso aí Vamos concluir Os últimos KM Aqui da 319 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós estamos aí A 90 6 KMs e meio De carreiro Castanho Ainda tem mais essa ponte Aqui é a ponte do rio Capitari Rio Capitari Essa é A última Antes de chegar No carreiro Da Vazen E aí E aí E aí E aí E aí E aí Meio dia E aí Meio dia em 11 Do carreiro E aí E aí Do carreiro Castanho Aqui dá 100 km Outros E tem mais 13 Dak Почему Manaus Agora vai Ser por Balsa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa é uma delas. E é isso aí, saindo aqui do Careiro da Vaz, é duas horas em pop. Se tiver lá no Careiro da Vaz, se tiver pressa, quiser chegar lá em Manaus, tem as lanchas. Aí chega rápido. Estamos próximo que é o encontro dos rios Solimões e Rio Negro. Vamos lá. 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 Vamos lá.